Quem gosta e quer entender um pouco mais sobre vinhos, tem motivo para comemorar. O Canal do Sommelier, aqui da Goiás Record, está de volta. Olá, seja bem-vindo a mais um Momento do Canal do Sommelier. Hoje irei falar sobre a estrela global, a Malbec. Muitos xenófilos acham que a Malbec é de origem argentina, mas, na verdade, é uma casta de origem francesa do sul da França, região de Caors. Em virtude da Filoxfera, que aconteceu em 1863, essa região praticamente ficou sem Malbec. E aí começaram as plantações na Argentina, que foi uma região que não teve tanto sofrimento com a Filoxfera. E, portanto, na Argentina, a casta emblemática é a Malbec. E dia 17 de abril é comemorado o Malbec World Day, que foi uma iniciativa da Wines Office Argentina, que começou no ano de 2011 pelo mundo. E ganhou muita fama e todo ano é celebrado em diversos países. Selecionei alguns rótulos para vocês conhecerem da Argentina e também da região de Caor, onde é a originária a uva Malbec. O primeiro é o Purple, um Malbec francês, que vale a pena você conhecer. É um vinho muito leve e elegante, diferente dos vinhos argentinos, que geralmente têm muita fruta e muito corpo. Essa região de Salta, onde é feito esse Malbec, são vinhos mais leves. San Juan já dá uns vinhos com mais corpo e menos estrutura. Já esse de Luján de Cuyo, que é onde basicamente existem as vinhas mais antigas de Malbec, são vinhos com mais estrutura, com mais fruta, com mais refinamento. E a nova região da Argentina que está ganhando muita fama é o Vale de Uco, que é a nova região de ouro da Argentina, onde se produz Malbecs com mais frescor e com mais elegância. E para celebrar essa data, nada melhor do que um bom desconto, né? Confira no nosso link, que vai ter um super desconto para quem está acompanhando o nosso trabalho aqui no canal do Sommelier. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri